O que passou pela cabeça de Lana Del Rey naquele momento? Deixe aí embaixo seu comentário, o que você diria se você fosse Lana Del Rey, o que você diria para Billie Eilish após ter aquela reação que ela teve ali. E é legal que as duas estão cantando juntas e dá para a gente ver como o timbre de voz da Lana Del Rey é mais grave. Mesmo cantando no mesmo tom, o timbre da voz, o som da voz é mais grave do que o da Billie Eilish. E eu tenho que parar, eu preciso cortar o vídeo, não posso deixar correr solto, senão a gente recebe aviso de direito autoral. Sei que muita gente aqui já sabe, mas tem sempre gente nova chegando e eu tenho que falar isso, né? Quem me dera se eu fizesse o vídeo inteiro e falasse depois. Para mim ia ser muito mais fácil de editar o vídeo, inclusive. Mas infelizmente não tem nada que eu possa fazer, essa é a regra do jogo e eu conto com a compreensão de vocês. Vamos embora. Olha, eu já vi a Lana Del Rey cantando mais desafinada. A gente já fez aqui algumas apresentações, até implicaram comigo dizendo que eu escolhi apresentações onde ela não estava cantando bem. Eu posso ter clicado naquele momento no vídeo errado, mas não fui eu que escolhi de propósito mostrar a Lana Del Rey desafinando. Eu clicava no vídeo e assistia o vídeo, inclusive vídeo que as pessoas mandavam para mim, sugestão nos comentários aqui do canal. E aí o vídeo ela não estava cantando muito bem. E vamos seguir que daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre isso. Olha o gravão. Aqui a Billie Eilish quase não dá para ouvir a voz dela, né? A Lana Del Rey está com uma voz muito encorpada, voz cheia, vibrante. Vocês sabem de alguma coisa que eu não sei? Vocês que seguem a Lana Del Rey, a voz dela está bem vibrante. Será que ela parou de fumar? Já pensou se é por causa disso? Ah, parei de fumar, aí a voz cresceu. Espero que seja, porque aí a gente tem um bom exemplo, né? Agora imagina se é o contrário. Não, agora ela está fumando mais do que ela fumava antes. E eu estou aqui elogiando a voz dela. Mas se vocês sabem de alguma coisa, deixa aí embaixo nos comentários. Olha o piano bonitão também, hein? Vamos deixar passar esse piano bonito, notas bem graves também, né? Usando a região grave ali do piano, bem interessante. É pesadão. É então, eu ia falar isso. Eu acho essa música, nessa tonalidade, um pouco grave para o timbre de voz da Billie Eilish. Mesmo que ela chegue nas notas, a nota sai quase que sumindo. Olha como o timbre dela é mais claro, mais aberto, mais aberto. E vocês perceberam como um timbre é bem diferente do outro? Já no grave, a voz dela não aparece tanto. Viu? Ela vai indo para o grave, muito grave. Ela tem o grave, porque a extensão permite, mas a tessitura começa a mostrar que ali não é o melhor lugar para ela ficar. A voz começa a ficar mais fraquinha nesse grave. Já a Lana Del Rey, não. Tem o gravão ali mesmo. Pós-vibrante. Bateu a afinação. Percebendo aqui a afinação batendo? Mesmo no grave. No grave é mais difícil de pegar. Pós-vibrante. 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 Impressionante. Eu falei isso no outro vídeo? Eu tenho que falar nisso, porque de repente você não viu o outro. A parte 1 desse vídeo aqui. A Billie Eilish está em tudo quanto é lugar. E ela teve nos últimos 5 anos uma carreira meteórica. Caraca, que pianão, hein. Deixa eu ouvir de novo esse grave. Vibrante. Nossa. Vibrante. And baby, now. You do. Yeah. Lana Del Rey. Billie Eilish. Deixa eu só fazer um parênteses aqui Eu tava pensando nisso, já no primeiro vídeo, eu só não falei No primeiro vídeo que eu fiz dessa série, são dois vídeos Eu pensei nisso, mas eu nem falei Eu vejo a Billie Eilish seguindo esse estilo Inspirada, totalmente inspirada No estilo Lana Del Rey de cantar Legal Saiu Aí ela saiu por lá Será que foi assim de surpresa? Será que ninguém sabia? Você aí que segue a Lana Del Rey, segue a Billie Eilish Vocês sabiam desse encontro? Já estava tudo programado ou foi de surpresa? E eu sei que muita gente tem vontade de ter um canal no YouTube E realmente fazer esse canal crescer Mas não sabe por onde começar Não sabe que caminho tomar E aí eu tenho que perguntar Você conhece o Tube Club? Sabe qual é a pior coisa pra quem tá começando um canal no YouTube? É se sentir sozinho nessa jornada É você não saber se você tá fazendo certo ou errado Você tem vontade de trabalhar com o YouTube? Você quer que seus vídeos se transformem numa fonte de renda Que daqui a dois, três, cinco anos Cada um desses vídeos continue te gerando renda? Se a sua resposta for sim Você tem que ser um sócio do Tube Club O link tá aqui embaixo na descrição E lá você vai ter maiores informações É claro que eu quero saber a sua opinião Eu quero saber mais Quero saber se você já assistiu Lana Del Rey ao vivo Se você já assistiu Billie Eilish ao vivo Tem vontade de assistir uma das duas As duas ao mesmo tempo Como foi no Coachella Você estava lá? Deixa aqui embaixo o seu comentário E também a sua sugestão para os próximos vídeos Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui!